O homem embriagado foi encontrado caído no meio da rodovia agora em Itajubá. Ele estaria em um bar de bicicleta. Põe no ar. A polícia militar rodoviária foi acionada na MGC 383 em Itajubá após um acidente. Os militares encontraram um homem de 54 anos caído no meio da pista. Ele estaria embriagado e de bicicleta, mas a polícia não encontrou danos na bike. Segundo populares, a vítima estaria em um bar momentos antes do acidente. O homem estava com lesões na cabeça. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital. As causas são investigadas. As causas são investigadas, mas aconteceu aí mais um acidente. Você viu que estava de bike. Olha, se você tomar uma bicicleta é o capeta. Se você de normal, normal, não tem ninguém que até hoje andou de bicicleta que não caiu. Fala a verdade. Será que tem alguém que já andou de bicicleta sem beber e caiu? E eu mesmo rachei. Já arrebentei umas 10 vezes. Eu tenho certeza que caiu de bicicleta já, Belinha? Quem andou de... Quem andou... O Belinha cai porque estava...